Uma ferramenta em fase de teste vai reunir informações sobre as quase 17 mil entidades que prestam serviços de assistência social no país. A previsão é que o sistema esteja pronto em março. Ao vivo, mais informações com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. A ideia, Odilei, é que este cadastro ajude na gestão e no acompanhamento dos serviços de assistência social prestados por entidades não governamentais. Quem conversa com a gente ao vivo aqui no NBR Notícias sobre este assunto é Denise Collin, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretária, que tipo de informações este cadastro vai reunir? Boa noite. Boa noite. O cadastro vai identificar o conjunto de entidades de assistência social, a sua nomenclatura, a composição da sua direção, o seu corpo técnico, o corpo funcional, horário de funcionamento, a infraestrutura da entidade, o tipo de serviço prestado e as atividades desenvolvidas. De que forma essas informações reunidas vão ajudar a melhorar a prestação dos serviços de assistência social? Ele permite o planejamento da oferta do conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social em cada um dos municípios. Então, ele vai mapear uma rede de instituições não governamentais com todas as informações que a gente já mencionou e, portanto, vai induzir um planejamento destas ofertas para a identificação do local, da sobreposição, do tipo de atividade que ainda pode ser ampliada, de serviços necessários, se existem ou em quantidade suficiente, se não existem os que podem ser implantados e vai compor, junto com as entidades governamentais, o sistema único de assistência social naquele município. E quem é que vai alimentar o cadastro? Quem é que vai fornecer informações para formar o cadastro? Isso. Isso é a Secretaria Municipal de Assistência Social. Os técnicos destas secretarias, no primeiro momento, farão visitas a todas essas entidades para, junto com elas, preencher este cadastro. E, a partir de então, qualquer alteração que ocorra, a entidade comunica à Secretaria Municipal que faz a introdução ou a reformulação destas informações. É um cadastro online que vai estar aberto e disponível a qualquer tempo. Tá bem, então. Muito obrigado, Denise Colim, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pela entrevista. E outras informações estão na página do Ministério na internet. Ao de lei.